Essa moto aqui, essa 150, é aquela última moto que eu desmontei lá, que era o pistão de XT225. Então a gente tá montando já, montando já, 7,4. 248 cilindradas, certo? Aquela última que eu montei lá, não é aquela que eu desmontei o motor. É aquela que eu fiz uma vez lá, falando que ia montar o motor junto com o motor de twist, 330. E o motor de twist aí, eu acho que semana que vem sai também já, hein? Então, ó, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal e deixa o like antes de começar o vídeo, hein? Beleza? Vamos rodar aí. Ó o cabeçote, ó. Pra quem viu o cabeçote lá, a desmontagem do cabeçote, ó. Tá pronto, ó. Válvula 33-28, ó. Fiz o polimento da câmara. Fiz o polimento dos dutos, ó. Duto de escape aí, ó. Fiz aí o duto de admissão. Já era feito esses dutos, só que eu dei um talento, né? Dei uma melhorada neles aí. Já preenciei a biela já, ó. Tá com a biela preensada. Bielinha PN17TXK. Estão já tá com as cabas feitas também, ó. E esse motor aqui vai ser montado com junta, ó. Ficar junto de cima já, ó. Aí, ó. O cilindro já foi pintado, ó. Que é o motor inteiro preto. Certo? Agora ela vai começar aí a montagem. Beleza? Certo? 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 Ó, pra quem viu as molas no outro vídeo lá, ó Você lembra que as molas estavam sem pressão? Não tinha pressão nenhuma Ó, as molas foram trocadas Pode ver que essas molas aqui, ó É mais espaçadas Ó o espaço que tem entre elas, ó E a pressão dela, ó Bem pressão agora, hein Não é uma pressão também assim Pra chegar ruim é o comando também, né Porque se for muita pressão aí Acabou comendo o comando aí E zoando todos os bagulhos aí E 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 aí A dada ficou pronta Outra 7 e 4, ó Vamos dar a partida dela agora Será que vai pegar na partida? Vamos ver E a chave É, quero ver não ligar, rapaz Aí, ó Essa daqui tá com motoronda Tá pra meio de motoronda Esperar subir o óleo um pouco, né? Pronto, antes de nós dar uma acelerada aí, ó Mostrar um pouquinho da volta aqui, ó Tá bom Ó, acelerada Caburador de twister também, ó A moto é gasolina também É, ficou com 10 de taxa também a moto É isso aí, agora vai dar uma voltinha com ela na rua também Mas essa daqui tá chovendo agora Esperar dar uma Uma baixada na chuva aí, né? Vai dar uma volta com ela É isso aí, vamos dar uma voltinha com ela, hein? É, ó Deu uma amenizada na chuva aqui agora Vou dar uma volta aqui na moto, hein? Toma pra nós aí Arquidinha Arquidinha Mano Mano Depois dá uma volta amanhã Ou mais tarde Tchau, tchau! Não, não, muito não, está bem chovendo. Mais uma 7.4 finalizada, essa aqui é a segunda 7.4, essa é a última que eu desmontei o motor lá, que eu fiz o motor, fiz a desmontagem do motor, vou estar deixando a descrição do vídeo aí, para quem não assistiu, desmontando o motor, beleza? Obrigada e a ML, beleza? Deixa o like e se inscreve no canal. Até a próxima!